Vai gatona Eu quero Vai tia Tia Isso aí garota A gente está escutando a vida É tudo bem? Pô! Oi filha, tirei Tirei Vai Maria Vai, tira você É que você é esperta Então tira Ah malandra Isso parece um hospital Vai Maria Não, mora no lugar, mora no lugar O treze Tira 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 Ei 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 Obrigado.